Temos outros atletas a outros níveis, em outras competições, que têm que ser mais acarinhados. Dou-vos aqui um exemplo concreto do Pena. Nós vamos tratar esses atletas como eles merecem ser tratados, com a dignidade com que merecem ser tratados. E por isso estamos a conversar com eles. Ainda não estive com o Pena, mas estamos a fazer esforços no sentido de estarmos juntos e podermos dialogar. Nós queremos encerrar a carreira do Pena, pelo menos na competição, com chave de ouro. Ele merece isso. É um atleta que nunca combateu no nosso país. E estamos a preparar, no quadro das atividades do próximo ano, uma ação em que ele seja integrado e que lhe seja feito o reconhecimento que ele merece. Infelizmente, nós temos essa dificuldade. E quando vemos um angolano a brilhar, o que nós queremos é atirá-lo abaixo. Chega. E essa preocupação não está só ao nosso nível. Infelizmente, está a um nível mais alto. Mas nós estamos a trabalhar nisso. Como é que nós vamos? Que tipo de ações vamos? Porque há uns que já mereceram alguma distinção. Há outros que ainda não foram abrangidos. Nós estamos a lutar para que, de forma... Quase que, digamos, regular, se possa distinguir cidadãos com esse nível de empenho em defesa da pátria. A defesa da pátria não se faz só com armas na mão. E todos nós aqui sabemos que a maior arma da diplomacia é o desporto. Todos nós sabemos disso. O produto mais vendido da Angola é feito por desportistas. Elas não sabem, né? Nas redes, o produto angolano mais vendido são atletas nossos.